Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver como você faz para se conectar a uma VPN, a uma rede privada. Aqui no aparelho nativamente não temos esse recurso, mas temos uma infinidade de aplicativos que fazem esse tipo de conexão, camuflando assim, no caso, a sua localização. Você pode se conectar, por exemplo, a servidores de outros países para poder acessar sites estrangeiros, por exemplo, tá? Então como que você faz? No caso aqui na Play Store, eu vou abrir aqui a Play Store e tem vários VPNs. Eu vou colocar aqui, ó, VPN, no caso que é o que eu sempre utilizo, tá? Securi, então eu gosto da velocidade de conexão dele, mas você tem que encontrar este aplicativo aqui, ó, Securi VPN, tá? Essa aqui é o que eu, no caso, utilizo, tá? Por ele ter aqui, no caso, pouca propaganda, porque assim, este serviço é um serviço pago, né? Então quando a gente, no caso, se conecta a uma VPN por os demais aplicativos, no caso, todos eles têm ou mensalidade ou propaganda. Esse daqui, eu achei que, no caso, ele tem uma propaganda que não irrita a gente, tá? Então, no caso, eu achei que ele se conecta bem ao servidor e não tem tanta propaganda. Então eu vou abrir ele aqui, ó, então você abre o seu, você clica aqui em Aceitar, em seguida aqui, ó, ele vai fazer as verificações aqui de rede. Vamos aguardar um pouquinho, ó, testando a velocidade da conexão. E aqui, ó, ele vai pedir se você quer, no caso, comprar o pacote aqui deles, né? No caso, eu vou pular, vou clicar aqui no Xzinho aqui em cima. E daí aqui, ó, se você clicar já aqui em Conectar, ele vai selecionar o melhor servidor, automaticamente. Ou se você quer se conectar a algum país em específico, você clica aqui, ó, neste mundinho aqui em cima, ó, você clica aqui. E aqui tem vários países e, no caso, como que está a conexão dele. No caso aqui, os Estados Unidos estão a melhor, tá? Então aqui, no caso, ó, vou clicar aqui em Conectar. Conectar, você clica em OK. Aqui, ó, servidor grátis com AD, né, que no caso é a propaganda, mas a propaganda vai aparecer quando? Quando você for desconectar o seu VPN, tá? Então aqui, ó, ele está, no caso, se conectando, se conectou. Quando a gente baixa aqui a cortina de notificações, ó, ele mostra aqui, ó, conectado. E o quanto ele já, por exemplo, baixou de arquivos, tá? No caso de bytes, como está essa velocidade aí da conexão com esse servidor. Você pode, então, utilizar aqui perfeitamente o VPN aqui, ó, ele fica aqui em cima, esse simbolinho VPN, indicando que está conectado. Quando você acabar de utilizar, você vem aqui, ó, clica aqui dentro, no caso, ó, para desconectar e ele desconecta. Pode ser que, às vezes, tenha uma propagandinha, você fecha em 5 segundos e está tudo certo, tá? Então é dessa forma que você se conecta a uma VPN, a uma rede privada, aqui no Xiaomi Redmi Note 8.